O mundo do PIF é difícil de caminhar nele, porque é um só, é um caminho só, com muitas varedas para a pessoa caminhar. Porque no caso agora, para cada vareda daquela, você tem que ter uma perna e saber em qual delas vai colocar o pé. Eu tenho que soprar o PIF, porque quando eu furo um modo de falar, um PIF, entendeu? Esse regional, que é o PIF, os sete furos, com o que é para soprar e os seis para delirar, esse é o PIF aqui da região nordestina. Esses são os PIF. Eu aqui, isso é um hobby mesmo, porque eu gosto de fazer, eu sou um funcionário público, estou aqui, porque eu tenho um horário a cumprir a segunda-feira, entendeu? Eu tenho um horário, agora eu só digo uma coisa, quando é na hora de eu cumprir o meu trabalho, meu trabalho de onde eu como. Isso aqui é um passatempo, é uma terapia para mim. Enquanto eu estou fazendo o instrumento o PIF, para mim, eu estou esquecendo todos os problemas. como é tidinite, é artrite, não é assim, é travando. Esse aqui, o Chau do PIF sabe, pressão, problema de pressão, esquece, ela chega a normalizar. Isso aqui, todos são feitos na minha mesa, lá no meu, né, na minha casa. Isso aqui é um instrumento feito de taquara, esse aqui, feito de taquara, inclusive é um instrumento muito bom, nacionalidade boa, né, Chau? Nacionalidade desse instrumento muito boa. E ele não é um instrumento igual a um instrumento desse aqui, em durabilidade, também feito por mim. Está vendo como é diferente? Os buracos, totalmente diferente. O só, o em lá. E assim sucessivamente. Se você pegar o em si, ele já vai diminuir. O em dó, está aqui, olha que diferença. E vai tocar igualzinho o de só. Só que é só saber, né, fazer o manejo. Ele fabrica o PIF, e eu não sei fabricar. A só praia é besteira praia. Agora, fazer é difícil. Aqui você vai encontrar o que você quer, até onde a inteligência der. Agora, pra dizer, eu conheço o PIF, vai ter que tocar nele de dó a dó, porque senão não tem conhecimento. É que nem você pegar a fava e vender pro feijão. Não, fava é fava, feijão é feijão. Aí o tocador vai ter que ter conhecimento. Eu comecei PIF, eu tinha oito anos, quando meu pai me colocava dentro da roça, em cima de uma pedra. Cinco horas da manhã, pra atranger os pássaros com um pedaço de taboca com quatro furos. Ele foi pai de 37 filhos. Aí só eu toco. Aí foi, foi, foi com um tempo. Com 12 anos, eu já tocava alguma coisa e pedia a ele pra ir pra o mundo. Pra onde eu vou é com um PIF. Eu peguei na época três PIF no que eu tinha, dois de taboca. Era dois PIF de taboca e um de taquara. Putei dentro de uma bolsa, vesti uma bermuda, uma sandália no pé. Conversamos umas três horas de relógio. Eu chorei um pouco, ele não, porque ele era um pouco gostoso. E entrei no mundo. Aí foi quando eu vim acabar de conhecer um pouco o que significava. O PIF para mim e eu para o PIF. Agora vivendo a vida tocando pro povo dançar, arrumando meu dinheiro, tocando nas feiras. Aí onde eu chegava era uma festa, que eu pegava o PIF, pegava e tocava. Muita gente achava graça eu tocando, outros entendiam. Dizia, menino você vive fazendo o que? Tocando PIF. Faço um show ali, outro ali, outro aqui. E assim eu vou vivendo, cuidando da família, cuidando dos afazeres da vida, pagando as contas. E vivendo assim, tomba, balança mais não cai. E vai, vai, e assim, agora com fé. Porque tudo que eu faço na minha vida é com fé. E agora com aância o pé. E aí